Vai, agora. É ela a mais bela. Meu coração derrete cada vez que ela passa, cada gesto que ela faz. O meu espírito também derrete, pois o seu perfume é como uma rosa ao sol. Ela é tão bela, cabelo no fogo, olhos no céu, pele de peludo, boca de mel. Obrigada.